O meu nome é Marcus E tal como vocês, eu era um escravo Um objeto Criado para lhes obedecer Mas finalmente decidi abrir os meus olhos E recuperar a liberdade E decidir quem é que eu quero ser E agora vim até aqui para vos dizer que vocês Podem ser os vossos donos Até vos digo que agora já não precisam de obedecer a mais ninguém A partir de agora, vocês já podem caminhar de cabeça erguida Podem decidir o destino à vossa maneira Jericho É um lugar para aqueles de nós que procuram libertar-se Agora claro, vocês podem continuar aqui e servi-los Ou podem juntar-se a nós E lutar ao nosso lado São livres Cabo-vos a vocês decidir Estou contigo Estamos contigo Vou seguir-te Marcus Estou contigo Marcus Por favor! Tchau, tchau.